Vamos ver se o Kowalski é páreo para o grande Norris e os seus gráficos maravilhosos, que aí também tem, obviamente. Mas é isso aí, quem gosta de Age of Empires 3, já deixa o like. Olha só, eles corrigirem as texturas. Fazer uma casa aqui. Cadê meu explorador? Aqui, pega aqui. Vamos. Estou sem meus atalhos padrão. Estou com os atalhos meio bugadinho aqui. Vamos ver se eu faço isso aqui, você aqui, aqui, e aqui, e você para cá, você aqui, aqui, e aqui, e aqui, e pronto. Dá para aproximar a visão se vocês quiserem, gostarem. Vamos lá. Olha as altas definições da vida aí, cara. Muito útil, velho. Muito útil. Vamos lá, para vocês perguntarem, o que eu estou colhendo madeira? Quero fazer um TP na transição. Isso mesmo. Eu quero um TP na transição. Eu acho que esse mapa é High Plains. Aqui é chamado Central Plains. Opa, inscrito? Infelizmente, amigo, eu estou sem o segundo monitor. Eu não posso nem... Nem homenagear seu nome, cara. Mas, muito obrigado. E vamos lá. TP aqui mesmo, para não perder tempo. A gente vai rushar esse cara, então, é isso aí. Vamos lá. Heroquise não é mais tão roubado como era antes. Então, não tem problema. Já joga aqui o cara aqui. Já pega aqui Land e já joga aqui 3 Aldeão. Vamos lá, F3 para ver o Explorador. Esse aqui é o Q, monitor. Então, é a terceira coisa. Eu vou ali, que eu acho que é ali que ele está. Olha só, tem a madeirinha, cara, do TP. Fizeram... Nossa! Esse zoom aqui é inteiramente para você... É... Olha quanta caça, velho, que eu tenho aqui. Ó. Nossa! Vamos lá, isso mesmo. Então, eu já achei a casa dele. Ah, Suécia, rapaz. Você está de Suécinha. Ó. Vamos lá, faltar um Aldeão. Puxa essa caça aqui. Não, deixa essa caça escapar. Eu vou manter esse Aldeão aí. 90 XP. Vamos caçar isso aqui. Nessa altura... Ops! Não, sai, 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 rapaz. Sai. Se você está aqui perto... Então, esquece, cara. Vamos lá. Vamos upar rápido. Vamos upar rápido. Aí, o que a gente faz? Colhe madeira... Para poder... Mulher, eu estou ocupado. Eu estou ocupado. Agora, eu não vou olhar nada, tá? Não interessa para você. Interessa que eu estou ocupado. Então, eu estou ocupado. Mulher, calha a sua boca. Vamos lá. Vamos ser agressivo mesmo. É, eu preciso de um mercado. Aí, a primeira... Primeira caixa, tá? Vamos puxar aqui. Seis Toma. Aqui tem o quê? 80 Coins. Isso vai me servir muito. Vamos lá. Aqui mesmo. É isso aí, cara. Já puxa aqui Hunting Dogs. Eu já estou sem casa, né? Já estou sem casa. Preciso de mais gente na... Madeira. Vamos lá. Porque eu preciso puxar isso aqui, ó. 500 de food. Isso mesmo. Vai, vai. Ops. Aí, aí, aí. Deu tempo. Deu tempo. Aí, 5 Toma na base. E já lança para lá, cara. E já vai atrasando a vida do cara. Ó, já vai em cima da caça dele. Já faz aí uns... Não posso fazer ainda. Já puxa o quê? Não posso puxar ainda. Por quê? Porque não tenho casa. Vamos lá. 5 minutos de jogo e já tem aqui um kill de aldeão. Já tem aqui. É o quê? É um outpust. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos deixar o cara sem coletar, né? Por que vocês estão lento assim? Vamos lá. E aí, puxa o quê? E aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Pra que você não vai? Vamos lá. Ó, e aí, Kawaski? Vamos lá, Kawaski. Kawaski. Vamos lá, Kawaski. Opa. Chegou a milícia. Cai fora. Prioridade é aldeão. Vamos lá. Aqui. Aqui também. Aqui. Aqui, rapaz. Tô esperando meus... Meus Aena chegar. Chega com a Aena pra cá. E mais coiote, né? Tô com muita gente na madeira. Vamos. Puxa o quê? Opa. O quê? Uns arqueirinha aqui? Vamos, 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 vamos. Sem deixar o cara coletar. Bora, cara. É pra vocês atacarem aqui. Não ali. Vamos reagrupar aqui. É a grupa. Não deixa esse cara... Vamos, vamos reorganizar nossa eco aqui. É. Eu já tenho... Pronto. Cadê meu explorador? Meu explorador tá morto. Pronto. Agora eu tenho o cavalo aqui. Muita gente na madeira, velho. Muita gente na madeira que não era pra ter. Vamos aqui. Vamos começar. Agora é o suficiente. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É ali que eles estão. Vamos lá. Bora. É basicamente é só skim, velho. Skim. Vamos lá. Eu preciso de um segundo... De uma segunda barraca aqui. Ó. Vambora. Aqui. Direto no TC pra obrigar ele a... Vamos lá. Vamos lá. Pra não perder o bate aí. Vamos lá. O Aldeãozinho tá morto. Tá morto. Tem que dar prioridade ao Aldeão primeiro. Puxar cinco Aldeão aqui agora. Vamos lá. Ó. Vamos com esse outro grupo aqui. Ah, esqueci dessa porra de canhão na segunda era, velho. Vai, vai. Vai, puxa canhão na segunda era aí. Vai, 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 vai. Bora, vai. Você vai ficar sem eco uma hora, filho. Você vai ficar sem eco uma hora. Depois de você ficar sem eco aí, já era pra você. É, não sei se eu perdi, não. Vamos, vamos, vamos. Morre, morre, Aldeão. Morre, Aldeão. Morre, Aldeão. Morre, morre, morre. Agora eu preciso de mais cavalo. Ou algo assim. O cara ainda tá acima de mim, não. Mas eu preciso e pretendo continuar boomando se eu quiser ganhar esse aqui. Aqui, tem Aldeão parado. Aqui. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Cadê meu explorador? Perdi de novo. Vamos lá, que senão o cara me passa, né? Se eu não, 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 se eu não fizer nada, o cara me passa. Eu tenho que... Eu tenho que obrigar o cara a se movimentar também. É, vamos lá, aqui. Aqui, 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 aqui. Cadê aqui? Aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu precisaria salvar o meu explorador. Ou... Vamos pegar essa rota aqui, né? Pegar a rota. Pegar mais um Zayana aqui, dá um ataque ali. Surprise. Não tô sendo raidado, então tá tranquilo. Aqui. E aí já vem pra cá. Eu preciso de ouro agora que eu quero padiera. Ó, o cara já tá me encostando. Então, seu... Escorre muito. Mas é morrer tudinho, velho. Bora. Vamos lá. Vamos lá, fi. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu puxo agora? O upgrade é de exército, né? Bom, já já eu consigo passar de era. E aí, esse caba não vai ter mais muita coisa, não. Então, bora. Vamos pegar a sua caça aqui, já que você tá lá, na minha. Vamos pegar aqui a sua. Vamos lá. Passar de era, passar de era rápido, né? Não, já passei de era rápido. Passar de era com recurso, então. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui em modo melee. Pegar vocês aqui, ó. Caralho, esses bichos são bons até. Estão quase semi-mortos, mas... Estão matando. Tem muitos caras no ouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tá na... Pronto aqui. Cavalo, né? Tava tentando passar de era e não tá conseguindo. Vai, eu apertei certo o ataque move. Acho que pela quantidade aqui eu consigo. Opa, opa, opa. Pera, o que? Vamos lá, ataca, meu filho. Ataca, ataca. Ataca, filho. Bora, bora. Me cair aí, cara. Tá quase tudo morto, filho. Não sei por que eu tô coletando essa aberração de ouro. Mas vamos puxar aqui. É o que eu preciso aqui. Vamos lá. Vamos puxar o quê? Não, isso aqui não. Mais um de cavalo. Ah, agora tá com um canhão. Tudo bem. Sem problema, cara. Sem problema. Tem duas barracas aqui de cavalo pra você. Agora eu preciso botar a galera aqui que tá coletando ouro pra coletar madeira, né? Comida também, madeira. E vamos upar logo a coleta de madeira. E vamos deixar aqui a coleta do ouro. Tem um nove aldeão parado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Na real, vamos trocar parte desse ouro pra madeira. Porque eu preciso fazer... Bastante cavalo aqui. E pronto. E vamos. E mais aldeão parado aqui. Aqui. Vamos acabar com essa eco, fi. Vamos acabar com essa eco, fi. Vamos lá. Vamos lá, fi. Vamos acabar com essa eco, vai. Tchau. Tchau, fi. Tchau, 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 tchau. Caralho, eu preciso de madeira. E de comida. E de ouro. E de ouro. E de tudo. Bom, agora é hora de meter o aço nele enquanto ele ainda tá aqui no sob controle, né? Porque depois que ele não tiver mais sob controle aqui vai ficar complicado. Bora, madeira, fi. Madeira, fi. Bora. Opa, o ataque move não funcionou. O ataque move não funcionou de novo. Ó. O ataque move tá demorando demais pra funcionar. Pronto, eu preciso de ouro, né? Cara, como é que ele consegue fazer tanto desse soldado, velho? Eu minando a eco dele. Como é que ele consegue fazer tanto desse soldado, cara? Não dá pra... Não dá pra acreditar, não. Não dá pra acreditar. Ó. Sué Cê tá muito roubada, mano. Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Sué Cê tá muito roubada, velho. Vamos lá, vamos tentar... Isso aqui, né? Tá certo. Eu não tô jogando muito legal, mas... Mesmo assim, cara. O louco, tio. Ó, ó isso aqui. Até desanimei já. É... Até desanimei já. Vamos lá. Aqui e aqui. Tá certo. Eu não tô aproveitando meus recursos muito bem. E esse cara deve saber jogar bem. Aqui é... O que é que ele tá usando? Ele tá usando o quê? Paroleon. Musk. Vamos lá, vamos tentar manter o cara ocupado. Ele já levou um monte de coisa minha já. E... Meu... Meu chip meio que caraca. Mais dois canhão. Da onde é? Da onde é que ele tira a eco pra tirar esse canhão, velho? O verinho, falconete. Mano do céu, que é isso? Esse cara é um pró. Ou isso fica parecendo um cheat, mano? Porra. O tanto que eu já quebrei a eco dele. São o quê? 20 minutos de jogo. O tanto é o Deon que eu matei dele. O tanto de... Ó. Ah, o cara tá aqui, mano. Eu tô com a unidade certa pra matar Musk. Eu vou ter que ir pra quarta, né? Tá, eu preciso de ouro. Tá. Ele tem a rota aqui, né? Eu vou ter que pegar a rota aqui também. Se não, eu fico em desvantagem. Ele tá aqui com duas rotas. Preciso de duas rotas também. Vamos ter o pesado da galera. Ah, vai. Perdi já. Perdi GG. GG, cara. Ó. Seis viram. Ataquei. Derrubei todo o exército. GG. Perdi, cara. Suécia tá muito lame, velho. Suécia tá muito lame, cara. Olha isso aqui, velho. Recurso, ó. Coletou bem mais que eu. Militar. Fez bem mais militar também. Mais militar. Militar feito. Militar morto. Cara, é Karolian. Karolian. Aqueles dois canhões na segunda era, cara, é muito roubado, velho. Muito. Muito roubado aqueles dois canhões na segunda era. E esse cara sabe jogar, né? Mas contra a civil, eu acho que ele teria perdido. Dois canhões na segunda era, velho. É bônus demais estacado. É bônus de coleta. Dois canhões na segunda era. Um musk bom. Tem que equilibrar em algum ponto. Tem que equilibrar. Ou faz o exército mais fraco. Ou faz... Ou tira esses dois canhões na segunda era. Alguma coisa, velho. Caralho, ó. Eu perdi, no mínimo, uns 10 soldados para aquele canhão ali. No mínimo. Quer ver, ó. Linha do tempo aqui, ó. Militar. Ó. Aqui, ó. Olha quanto de militar que ele tinha. Ele tinha uns 22 e ele tinha 15. Quando foi que ele puxou os canhões? Eu acho que foi... Qual acho que ele tinha uns 10. Aí, foi para 15. Eu não sei se foi os dois canhões aqui, não. Não sei se foi nessa hora aqui que ele puxou os canhões. Não. É... Na hora que eu escolhi ir para a terceira, eu fiz mais 5, né? Eu estava com 7. Foi aqui. Eu tinha menos do que ele porque ele tinha os canhões. Justamente. Ó. Aqueles dois canhões ali. Né? Não. Foi nessa hora aqui que eu perdi os dois canhões. Foi nessa hora aqui. Não foi. Aqui já foi eu fazendo... É... Coisa... É... Ó. Você vê. Eu tinha detonado o exército dele inteiro. Aí o cara vai... Não. Eu estava aqui com mais exército do que ele. Aí ele vai e puxa os canhões. Tenho certeza que foi aqui. Aqui, ó. Puxou. Puxou um bate de unidade e puxou o canhão. É, cara. Essa é a build de defesa, cara. Se eu estivesse sendo ruchado forte, mete canhão aqui na segunda era. Junta tudo no TC e vai. Aí puxou o canhão. Aí perdeu ainda um bocado. Aí aqui já foi perdendo, 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 perdendo. E aqui... Sei lá. Não estou entendendo esse gráfico, não, cara. Aí aqui na terceira era. É... Consegui pegar ainda um bocado. O carolian dele não estava morrendo muito fácil para os meus arqueiros. O arqueiro em asteca deveria, pela lógica, detonar. Musk, mas... Aí eu tinha mais exército que ele, ó. Mas estava sempre perdendo nas trocas. Até que aqui... Aqui foi problema de ataque move, não foi? Não sei. Foi. Que é problema de ataque move, lag. Ó, perdi tudo aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Enquanto isso, a eco dele, ó, só crescendo. Olha quanto aldeão eu raidei desse cara, mano. Olha só. Dezesseis, dois, três, quatro... Tá, nem foi tanto assim, velho. Mas, pô, quatro aldeão. Ali, já nos nove primeiros minutos. Deveria minar bastante a eco dele, mas não. Ó. Só fiz segurar a eco dele, velho. Mano do céu. GG aí. Dá seu like se você gostou dessa partida bosta com a Suécia lame que fizeram pro EG 3DE. Todo mundo vai jogar essa porcaria agora, porque tá lame. Se inscreve aí no canal.